Olá, eu sou Miguel Baladão e eu sou Karine Rufino em mais um Pernas Pelo Mundo! Bom dia! Bom dia! Olha quem está lá atrás! Sol! Nosso amigo Sol que fazia três ou quatro dias que não aparecia. Estava braba a situação. Hoje é o nosso décimo nono dia de caminhada. E hoje completa um mês que a gente embarcou para a viagem. Isso, é 22 de setembro e hoje é 22 de outubro. Saímos da cidade de Carrion de los Condas. Estamos indo para não sei onde, está bem friozinho. Está bem friozinho. A gente está com... Não, Miguel, não. Eu estou com o máximo de roupas que eu tenho. Eu tenho mais um casaco ali. E hoje a gente nem sabe onde vai, nem sabe a distância, nem sabe o local. Porque a distância sugerida para hoje era... Quase 40 quilômetros. Em alguns lugares mostrava mais e em outros menos, porque as informações são assim nos mapas. Cada mapa diz uma distância. É perto de 40 quilômetros e nós vamos ficar pelo caminho. É, em algum lugar que não sabemos. Isso é muito legal. Deixar... E os últimos dois dias a gente nem gravou, porque estava chovendo muito e foi bem difícil de gravar também. Isso, isso. Então tá. Buen Camino. Grazie. E é isso aí, então. Vamos lá até algum lugar do caminho. Depois a gente conta. Buen Camino. Esse é o mapa, então, que a gente está usando desde o começo do caminho. A gente saiu aqui da cidade de Saint-Jean-Pierre-de-Porto e já seguiu todo esse trajeto aqui. E agora, no décimo sétimo dia, a gente saiu de Castrogerice e veio para Frósmita, 25,5 quilômetros. E no décimo oitavo dia a gente saiu de Frósmita e veio para Carrión de Los Condas. O cenário de hoje está desolador. Estamos caminhando há umas quatro horas. Nós não passamos por nenhum vilarejo e está todo o cenário assim. Peregrinos na frente, peregrinos atrás. E quando achamos que lá era um vilarejo, lá do lado de onde está a Carrión, não é um vilarejo. É só uma casa com uma torre. Então, chegamos no vilarejo de Ledigos, que foi uma novidade para nós, porque não sabíamos onde ia ficar hoje. Saímos caminhando sem rumo, só seguindo as setas. E aqui estamos. Caminhamos até quando o corpo aguentou de boa. Começou a bater o cansaço. A gente sabia que tinha no último vilarejo, que a gente tinha caminhado 17 quilômetros. Dizem que a seis quilômetros à frente tinha outro. Então, a gente veio até aqui. E hoje cruzamos por uma situação inédita, né? Para a gente, vários motoristas com cães, puxando gaiolas de cães. E depois a gente veio a saber que hoje abriu a temporada de caça a perdizes. E logo em seguida a gente viu uns caras em cima de um morro com umas baitas espingardas caçando. A gente ficou um pouco apreensivo, né? Sim, escutamos barulho de tiros. Vai que confundissem duas perdizes com dois perdidos. Mas tudo bem, estamos são e salvos. Estamos vivos. E é isso, então. Daí agora já estamos no albergue, descansando. Um albergue bem bonito. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Então, vou mostrar um pouquinho do albergue La Morena, aqui em Ledigos. Aqui é o quarto. Na verdade, estamos sozinhos. Três da tarde, talvez mais peregrinos cheguem. Mas aqui nas suas mochilas. O albergue super bem estruturado. Aqui o banheiro masculino. A ducha aqui, acredito que seja aqui, que eles chamam de ducha. Não tinha nem olhado ainda. Daí aqui umas decorações e tal. Aqui tem um armário para guardar alguma coisa caso queira. Aqui tem uma máquina de cerveja. Sempre tem. Aqui tem uma sala. Não tinha nem entrado aqui ainda. Olha, tem um violão ali. Com lareirinha. Olha que legal. Sofazinho, bem confortável. Daí ali tem uma cozinha. Só não tem fogão. A gente fez um lanche agora ali. Tem microondas e geladeira. Por ali é a cozinha. Aqui uma saídinha. E daí tem uma área que a gente está decoradinha. Bem bonito. Aqui as botas. Onde ficam as botas dos peregrinos. Por enquanto só está a minha e a da Karine ali. Aqui uma áreazinha. Bem legal. Tem um sofazinho ali no canto. Estamos ali sentado no sol. Aqui tem outra areiazinha. Aqui a cozinha. Onde a gente fez um lanche agora há pouco aqui. E hoje fechamos 427 quilômetros caminhados. Tinha uma placa ali que faltava 373. Passamos realmente a metade do caminho. E agora só vai então. A Santiago. Tchau.